Andriele desapareceu após fazer uma chamada de vídeo com um amigo, de dentro do quarto do apartamento onde morava, em 9 de maio de 2018. Segundo a polícia, a família recebeu mensagens do celular de Andriele, informando que iria para São Paulo. A mãe da jovem disse que tentou contato com ela, mas desconfiou que não era a filha quem estava enviando as mensagens. Um vídeo, divulgado pela polícia civil, mostra o policial Diogo Costa entrando e saindo do prédio onde Andriele morava. Nas imagens, ele sai junto com a jovem. O corpo foi encontrado em 8 de junho na Serra da Graciosa. Um exame de arcada dentária atestou que o corpo encontrado era o da estudante. Pode sentar, Sr. Diogo. Nós vamos retomar aqui a sessão de julgamento. Pode iniciar a gravação. Boa noite, Sr. Diogo. O nome completo, Sr. Diogo Costa, eu vou pedir, se o senhor puder falar um pouco mais alto para os jurados conseguirem ouvir o que o senhor diz. O senhor é policial militar, né? Sim. Estudou até que nível? Segundo grau completo. Segundo grau completo. Além desse processo aqui, o senhor responde ou já respondeu algum outro processo? Não. Consta aqui na denúncia, que eu vou fazer a leitura aqui, que extrai-se do presidente que é policial, que o denunciado Diogo Costa Coelho e a vítima Andriele Gonçalves Silva mantiveram o relacionamento com o Ninho e o Gustavo, o convênio junto, por quatro anos. E que esse relacionamento se encerrou no início do ano de 2018, por vontade da vítima, que estava iniciando, então, o namoro com a pessoa de João Pedro Auliano. Consta que o senhor, ao descobrir que ela estava nesse novo relacionamento, e por não aceitar o término do relacionamento do senhor e dela, na falsa crença de que teria o direito de controlar a vida amorosa dela, teria planejado matá-la. Consta, sim, que no dia 8 de maio de 2018, por volta, dia 8 de maio de 2018, às 23h56min, o senhor teria ido até o apartamento da Andriele, ali na travessa Lago Salto Caxias, número 108, apartamento 32, no bairro Alto Maracanã, e teria saído com ela às 3h40min do dia 9, naquela mesma madrugada, ingressado no veículo do senhor, no Fiat Maré Weekend, e rumado ali à Estrada Graciosa. Consta que durante o trajeto, um local não precisado nos autos, mas certo que no município de Colombo, o senhor teria matado a vítima Andriele Gonçalves Silva, valendo sugestão mecânica, ou seja, colocando um saco plástico na cabeça dela, apertando o pescoço, provocando a morte. Consta que, em seguida, o senhor, visando ocultar o cadáver da vítima, teria transportado a bordo do seu veículo, até uma mata adjacente à Estrada Graciosa, nos limites do município de Morretes, o local onde o senhor teria deixado o corpo da vítima e se evadido. O senhor não é obrigado a responder aquilo que foi perguntado, o silêncio não pode ser usado em seu prejuízo, mas essa é a sua oportunidade de dar a sua versão sobre esses fatos, está certo? O senhor manteve um relacionamento com a Andriele por quanto tempo? Três anos e meio. Três anos e meio. Foram casados? No papel, não. No papel, União Estado. Sim. Nessa data, 8 de maio de 2018, estavam juntos ou estavam separados? Juntos ainda. Ou, em processo? Não entendi. Juntos ainda. Estavam juntos? Não. Só que num processo já desgastado, quer dizer, num relacionamento já desgastado. Um relacionamento desgastado. Então, estava tanto da minha parte quanto da parte dela já para... Conseguem ouvir? Conseguem? Eu vou pedir, então, para o senhor falar mais rápido. Os jurados ali estão um pouco distantes, não conseguem ouvir bem o senhor. O senhor disse, então, que estavam juntos, mas num relacionamento já desgastado. Sim. O senhor considera que estavam em processo de separação? Sim. Essa separação, o senhor pode atribuir a alguém, se era por vontade dela, vontade do senhor, dos dois? Silêncio, havia coisas que tinham acontecido no passado. Também. Então, assim, ela descobriu coisas sobre mim, que isso prejudicou muito o nosso relacionamento. Então, ela não conseguiu perdoar certas ações minhas. E já não tinha estabilidade mais, não tinha mais uma base sólida no relacionamento. O senhor quer informar o que foi? Ou prefere não... Olha, ela, em 2015, ela trabalhou na UI. Ela, de alguma forma, ela aprendeu a hackear o celular. E ela pegou uma mensagem minha com o meu ex. Então, a partir daí, foi insustentável. Então, o senhor sabe dizer mais ou menos a partir de quando que o relacionamento começou a ficar dessa forma que o senhor disse? Três a quatro meses antes. 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 Nesse período que o senhor falou aqui, começou o relacionamento a encaminhar para o final. Não sei se eu posso dizer assim, o senhor me corrija. O senhor chegou a sair do apartamento, ou ela chegou a sair, como é que estava a situação? Não, excelência, porque, desculpe aí, eu moro a 300 metros do batalhão onde eu trabalho, pelo menos na época. Então, não tem lógica. Eu saí do meu apartamento, no caso, deixava sozinha, e ir para outro local para troco do quê? Então, continuavam morando juntos? Sim. Até o dia, pelo menos até o dia 9 de maio? Sim. Então, durante o relacionamento, o senhor ouviu boa parte das testemunhas, outras, o senhor não estava presente aqui. Relataram que o senhor costumava frequentar o local de trabalho dela, ia lá sempre levar, buscá-la, permanecer às vezes durante o expediente. Isso acontecia? Excelência, dentro do papel de marido, porque, assim, ela saía, ela pegava no serviço dela, 8h30 da manhã. Eu ainda conseguia levar, em alguns dias, no caso, ela para o trabalho, e buscá-la também, no caso, após. Porque, como ela estava iniciando a faculdade também, então, ela tinha, por volta de 40 minutos, né, para sair do trabalho dela e ir para a faculdade. Então, dava esse apoio de pegar ela na faculdade, no trabalho dela. A gente ia até em casa, ela tomava um banho, tomava um café e eu levava ela para a faculdade. Depois, trazia ela novamente. Isso a pedido dela. E, assim, por que eu não faria isso? E, durante o trabalho dela, durante o horário do expediente, ali, ia acontecer do senhor ir lá? Tinha algum motivo? Eu tinha alguma coisa pertinente a ela, né? Se eu tinha que levar alguma coisa, ou a pedido dela, se eu tinha que buscar ela, mesmo ela sabendo que eu estava empenhado em outra situação. Agora, fora isso, a única situação que foi, assim, a pedido do próprio Leandro, de eu ficar por uns dias ali, olhar melhor, foi quando assaltaram a loja do lado, e ele pediu, Diogo, já que você vem aqui, né, para buscar a André, não tem como você chegar um pouquinho mais, um pouquinho antes e sair um pouquinho depois, né, fazer esse apoio, assim, né, na questão de, porque é o horário da saída das funcionárias, uma delas ficava sozinha, né, não tinha como se dar esse apoio. Eu falei, tá, se eu já venho buscar ela, né, não tem por que eu negar. Então, assim, realmente, na saída dos funcionários, ele me pedia para dar esse apoio. Tá. Em relação ao relacionamento ainda do senhor e dela, teve algum episódio de violência, seja psicológica, física, da parte do senhor, em relação a ela ou dela, em relação ao senhor? Silêncio, minha natureza sempre foi calma, entendeu? Tem várias pessoas que podem confirmar isso, só que, assim, eu não vou entrar no mérito, assim, de criticar alguém, porque a pessoa nem se faz mais presente, mas ela não era tão calma, assim, então, realmente, com as situações que eu falei com ela, ela foi bem objetiva, né, questão, assim, de ter até uma vez que eu saí com meu irmão, com um primo meu, e a gente acabou saindo um pouco mais tarde, né, não sobrou nada da camisa que eu estava usando, mas era o jeito dela, né, realmente, eu não vou dizer que não falei com ela, né, nas situações, né, eu vou dizer que mereci, mas coisas assim que qualquer casal. Foi relatado um episódio em que, durante uma discussão, o senhor teria colocado a pistola no colo dela, e falou, acaba logo com isso tudo. Isso nunca existiu, Sérgio. Não aconteceu? Nunca existiu. Um episódio também que foi relatado que ela teria, durante uma discussão, ela teria agredido o senhor, e isso aconteceu, um soco no rosto, se não me engano. Não aconteceu. Isso foi quando? Eu não me recordo, Sérgio, porque, assim, ela já estava, nos últimos meses, no caso de vida dela, vamos dizer assim, ela já estava fora da normalidade dela. Então, qualquer coisa que eu fizesse, ela já era mais agressiva comigo, né, como eu disse, em determinadas situações, né, eu até merecia. Então, realmente, ela não estava mais com paciência comigo mesmo. Nesses dias que antecederam o fato, antes, ali, do dia 8, teve alguma coisa em especial que aconteceu, alguma discussão a mais, além do que já vinha acontecendo nesses três meses de desgaste, teve alguma conversa da parte dela, ou do senhor, para botar fim no relacionamento? Como é que foi, esses dias que antecederam? Então, como eu mencionei, os últimos meses, ela já não estava mais na normalidade dela. Eu achava que era depressão, né, por causa do que eu fiz, né, entre outras coisas, assim, com relação ao pessoal dela, né, e familiar. E eu procurei, de certa forma, dar esse apoio para ela, né, procurei marcar um psicólogo, procurei tentar até resgatar umas amizades que ela tinha para ver se ela voltava, né, àquela pessoa mais calma, porque ela estava muito estressada com o trabalho, estava estressada com a faculdade, com a autoescola. Só que, assim, o comportamento dela não estava condizente, assim, com uma pessoa normal. Com relação a, por exemplo, o Leandro, ele me ligou, né, uma ou duas vezes, falou, Diogo, venha buscar a Andrielle aqui, porque ela está chorando, a gente não está, ela está inconsolável, a gente não está conseguindo verificar o que está acontecendo, ela não fala, só chora. Aí, eu chegava lá na loja, né, uma ou duas vezes até me desloquei com a viatura mesmo, e ela estava sorridente. Não, só me leva no hospital, eu pego um atestado, para o Leandro falar, no caso, não, eu pego um atestado, descansa ela nesse dia, né, e só que começou a ficar frequente isso. Por duas vezes, né, eu tive que pedir uma autorização para o oficial superior, no caso, para me deslocar até em casa, porque ela estava mandando mensagem de suicida para mim, né, falando que queria realmente ir embora, que ia largar tudo, que ela não tinha mais razão para isso, razão para aquilo. E isso foi quando, você sabe, posicionado o tempo? Dentro desses três meses, mais ou menos. Então, eu pedi autorização, né, do subtenente breve, outra vez, né, do subtenente Tchumi, e fui lá e ela estava chorando, né, e falava, nossa, eu não acredito que você teve que sair do teu trabalho para vir aqui, você não precisava. Eu falava, pô, mas você me mandando as mensagens com tal conteúdo, você quer que eu faça o quê? Que eu fique trabalhando tranquilo, né? E, assim, eu estava muito recorrendo aqui. Então, não estava, ela nunca aceitou ir no psicólogo, no psiquiatra que eu estou bem marcando as consultas, e ela falava que o problema era com ela, e que ela ia saber resolver. Então, muitas vezes, ela até falava, não se intrometa, deixa isso comigo, né, você não tem que ficar marcando o psicólogo, não tem que ficar marcando essas coisas assim, e deixa que eu resolvo, né. Só que, teve uma situação que, lá em Morretes tem uma balada, né, e, nesse dia, eu fui, foi os dois irmãos dela, né, a irmã mais nova, a tia dela e eu. E ela estava totalmente fora de si. Então, em questão de 40 minutos, ela tinha tomado mais de seis garrafas d'água, e, sabe, se comportando de uma maneira que ela nunca se comportou, né, como eu disse, o irmão dela estava roteando no meio de todo o povo ali, que ela nem conhecia, gritando para o pessoal que estava no palco, aí que eu percebi que realmente não era uma situação normal. isso foi quando? Dentro desses três meses, no caso, não sei, não sei exatamente quando, mas, aí, quando eu comecei a prestar mais atenção nesse comportamento dela, e daí, por coincidência, porque ela já não estava mais lavando as roupas dela com frequência, né, tinha vezes que eu chegava em casa, ela estava com três, quatro peças de roupa, no caso, jogando no canto, daí eu pegava essas roupas, no caso, para lavar. E, nisso, eu acabei encontrando coisas que não... ainda mais para mim, no caso, na condição de policial militar, é inaceitável. O que você encontrou? Eu estaria incidindo um crime de... de perivaricação nessa vez. Prefere não falar? Prefere não falar, tá. Nesse dia oito, no dia... durante o dia, o senhor trabalhou nesse dia? Você estava de serviço? Dia oito de maio? No dia... Teve uma festa no final de semana, lá no litoral. Tá. Então, assim, todo final de semana, eu fazia a limpeza da igreja que a gente congregava lá. Então, eu saí de tarde, fiz a limpeza, e, nisso, alguém me mandou uma mensagem, falou, ó, por que você não desce aqui para o litoral? Está tendo uma sexta-feira aqui e tal. Eu falei, cara, é uma boa, né? Até para distrair, melhor. Aí, liguei para ela, falei, ó, você não quer descer e tal? Ela falou, não, tem prova. Dia sete, oito e nove. Então, prefiro ficar em casa e estudar. Só que, nisso, eu estava trocando mensagem também com a Ana Vitória, a melhor amiga dela, que morava no Palombo, até próximo da gente lá, e ela, com frequência, ela pousava lá em casa. E a Ana Vitória falou, rapaz, bora, né? Se você quiser passar aqui no caso, a gente desce junto. Eu falei, ó, só avisa, então, a Andriene, né? Manda uma mensagem para ela, dizendo que a gente conversou e que você vai descer comigo. Então, que daqui, já como eu tenho roupa na casa da minha mãe também, nem passe em casa, porque eu já estou com todas as pertences aqui, celular, tudo. Então, dali eu já desço, né? Então, elas conversaram, ela falou, não, tranquilo, pode ir. Então, a gente desceu, e eu lembro que eu voltei na segunda-feira. Segunda-feira, na segunda para a terça, né? De Morretes. E, dali, realmente, nesse dia eu trabalhei mesmo, mas foi numa supletiva, né? Acho que a partir do meio-dia, ou uma hora da tarde, se não me engano, a 10, 7 da noite. Tá. Teve alguma situação anormal de serviço, ou foi um dia tranquilo? Um dia tranquilo, só que depois, então, no caso, que eu passei na loja, né? Porque o William, no caso, que é a segurança, ele falou pra mim, cara, eu estou acompanhando aí essa situação da Andriele, né? O comportamento dela é diferente. E, cara, eu estou pensando, assim, da gente sair, já que você comprou a moto e tal, sair em comboio de moto, assim, com os casais, né? Eu tenho um outro amigo que tem uma moto também, ele tem a namorada dele. Então, sai nós três, né? Cada um com a sua namorada na sua moto. E pegamos em qualquer lugar bacana e tal. Isso no dia 8 mesmo? No dia 8. Então, o objetivo do senhor só foi até a loja de cabadela? Sim, pra conversar justamente com o William. Pra pegar, e daí pra sair, ou pra o passeiro nesse dia mesmo? Não, não, não. A gente ainda estava combinando. Tá. Então, só que nessa oportunidade, a Rosângela era uma das últimas a sair, né? Que ela era a supervisora, então, era a última realmente. O William tinha que ficar ali até o horário dela sair. Aí, como era a caminho, que eu estava na primeira CIA aqui em Colombo mesmo, aí eu parei lá no caso, falei, ei e tal. Aí ele, tá, sim, assim, assado. Isso, eu vi que a Rosângela saiu. Aí, como a André tinha indicado que eu gostava muito da Rosângela, e era uma das empresas mais maduras dela, e que realmente dava bons conselhos, né? Aí eu resolvi conversar com a Rosângela. Aí a Rosângela, como todos os outros, no caso da loja, falou, ó, ela tá com uma amizade que não condiz com o jeito dela. Tipo, a outra pessoa é de um jeito, ela é de outro, e isso tá, de certa forma, mexendo com ela. Então, eu falei, tá, Rosângela, então, o que que... Nisso, eu dei uma torona pra ela. Eu falei pra ela, em vez de você ficar esperando aí, no caso, se você aceita uma torona, eu te levo lá e a gente conversa um pouco. O senhor foi, então, só pra conversar com o William, com a André, e o senhor não ia falar com ela? Não, não ia falar com a Rosângela, eu já acabei dando essa carona pra ela. Mas e com a André, o senhor ia encontrá-la esse dia no trabalho? Na verdade, eu tinha que buscar ela na faculdade. Por conta da minha conversa com a Rosângela, né, eu perdi o horário e ela acabou vindo de ônibus. Tá. Então, o senhor foi lá pra falar com o William, ela foi pra faculdade, o senhor nem teve contato com ela lá? Sim, nesse horário ela já tava na faculdade. Já tava na faculdade. Eu saía sete horas, né, às dezenove horas. Cheguei ali por volta de dezenove e vinte, dezenove e trinta. Então, era o certo horário da Rosângela saía. Acabou conversando com a Rosângela nesse dia. Sim. Depois dali, o que o senhor fez? A gente conversou e ela falou que realmente ela também tava passando por uma crise no casamento dela e que ela entendia, né, porque o marido dela queria, ela tinha uma banda, queria sair, fazer o trabalho com a banda, só que ela tinha o trabalho dela, então ela não tinha como acompanhar. Então, ficou nessa discussão da parte dela. E eu expliquei pra ela também, eu falei, ó Rosângela, a Andréia, ela sempre foi assim, né, e agora ela tá bastante mudada, né, e também teve umas situações que aconteceram e tal, não tem como se conversar com ela, assim, botar um pouco de juízo na cabeça dela, assim, porque ela tá... Então, eu peço a todos que se levantem pra leitura e publicação da sentença. Diogo Costa Coelho, acima qualificado, foi pronunciado pela prática em tese dos crimes previstos no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4, 3 e 6, é combinado com o parágrafo 2º A, inciso 2, e artigo 211, ambos do Código Penal. Dispense-se aqui a leitura do relatório. Em relação à votação, ao termo dos debates, os jurados foram recolhidos à sala especial de votação, na qual responderam aos quesitos formulados pelo juiz-presidente, chegando ao Conselho de Sentença, seguindo as conclusões. Sobre o crime de homicídio, indagados, os senhores membros do Conselho de Sentença, sobre o primeiro e segundo quesitos, reconheceram a materialidade e a autoria delitiva em relação ao réu. Ao terceiro quesito, os jurados responderam negativamente, ao quarto e quinto quesitos, responderam afirmativamente, reconhecendo as qualificadoras. Em relação ao crime de ocultação de cadáver, indagados sobre o primeiro e segundo quesitos, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria delitiva, e, ao terceiro quesito, responderam negativamente. Passe-se, então, a dosimetria da pena. Em relação ao crime de homicídio, na pena base, foram consideradas três circunstâncias desfavoráveis ao réu. A primeira delas, a culpabilidade, que é a reprovabilidade que recai sobre a conduta delitiva, representativa do grau de dolo ou culpa apresentada pelo réu. No caso em tela, verifica-se que o réu era policial militar, ocupando, portanto, cargo público destinado à proteção das pessoas e da sociedade, porém praticou o crime que deveria evitar. Assim, é certo que a culpabilidade é exacerbada e exige o aumento da pena. No que se refere à conduta social, verifica-se que o réu, além de praticar o crime objeto de análise, tentava manter controle sobre o espaço da vítima. Nesse ponto, as testemunhas e colegas de trabalho da vítima relataram que a presença do réu era constante no ambiente de trabalho, indagando sobre as tarefas dela, motivo pelo qual não estaria no setor, tudo com o objetivo de controlar os passos dela, conforme informações das testemunhas Maria Anne e Gabriele do Rosário e Bruna Carolina Ferreira Faria. Referida a conduta, demonstra... Referida a circunstância, demonstra conduta social desviada e, portanto, exige o aumento da pena. Em relação às circunstâncias do crime, foram mais graves que aquelas normais para os crimes da mesma natureza. Nesse sentido, o réu retirou a vítima da própria residência, transportou no próprio automóvel e praticou o crime em tela. Teve, portanto, tempo para refletir e desistir da ideia de matar a vítima. Assim, as circunstâncias foram mais graves e exigem o aumento da pena. Então, as demais circunstâncias não foram consideradas em prejuízo do réu. Então, diante da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, aumenta-se a pena em um sexto para cada uma delas, fixando-se a pena-base em 18 anos de reclusão. Não há atenuantes. Incide a agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, vez que o crime foi praticado envolvendo violência doméstica. Nesse ponto, observa-se que o Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras, a asfixia e a da prática do crime envolvendo violência doméstica. Assim, a primeira delas qualifica o crime e enseja a alteração dos limites mínimo e máximo da pena, e a segunda deve ser reconhecida como agravante, ensejando o aumento da pena nesta fase. Diante da incidência da agravante acima mencionada, aumenta-se a pena em um sexto, fixando-se a pena provisória em 21 anos de reclusão. Não há causas de aumento e de diminuição, então torna-se a pena provisória definitiva. Em relação ao crime de ocultação de cadáver, foram consideradas duas circunstâncias desfavoráveis. A culpabilidade do crime, que é a reprovabilidade que recai sobre a conduta delitiva, representativa do grau de dólar ou culpa apresentado pelo réu. No caso em tela, verifica-se que o réu, além de ocultar o cadáver em um local de difícil acesso, é certo que permaneceu utilizando o telefone celular da vítima, fazendo-se passar por ela e conversando com familiares e amigos para tentar fazer que esta tinha viajado para São Paulo, circunstância que demonstra culpabilidade exacerbada, tornando a conduta mais grave e exige o aumento da pena. Em relação às circunstâncias, foram mais graves que as normais para crimes dessa natureza. No caso em tela, verifica-se que a ocultação de cadáver da vítima ensejou o avançado estado de putrefação, o que prejudicou a coleta de informações a respeito do crime de homicídio. Assim, referidas circunstâncias devem ser consideradas em prejuízo do réu. Diante da existência de duas circunstâncias judiciais favoráveis, aumenta-se a pena em um sexto para cada uma delas, fixando-se a pena base em um ano e quatro meses de reclusão. Não há atenuantes, incide e agravante prevista no artigo 61, inciso 2, da linha B do Código Penal, consistente na prática do crime para facilitar a ocultação e impunidade do crime de homicídio anteriormente cometido. Diante da incidência de uma circunstância agravante, aumenta-se a pena em um sexto, fixando-se a pena provisória em um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, que se torna definitiva diante da ausência de causas de aumento e de diminuição. Observa-se que foram praticados dois crimes diversos, mediante duas condutas distintas e com desígnios autônomos, razão pela qual deve ser aplicada a regra prevista no artigo 69 do Código Penal, e, portanto, as penas devem ser somadas, totalizando 22 anos, seis meses e vinte dias de reclusão. De acordo com as diretrizes traçadas pelo artigo 33, parágrafo 2, alineado ao Código Penal, em razão da pena aplicada e considerando a hediondez do crime de homicídio, fixa-se o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. Diante do exposto, o ilustre conselho de sentença condenou o réu Diogo Costa Coelho nas penas do artigo 121, parágrafo 2, inciso 3 e 6, combinado com o parágrafo 2, A, inciso 2, do Código Penal, e do artigo 211, também do Código Penal, e este juízo fixou a pena em 22 anos, seis meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado. Determina-se ainda a perda do cargo de policial militar, considerando a aplicação da pena privativa de liberdade superior a quatro anos de reclusão. Condena-se o Estado do Paraná ao pagamento de honorários advocatícios, ao doutor Eliezer, sentença publicada em plenário, registre-se, saem os presentes intimados. Ao final desta sessão, eu gostaria de retribuir as palavras que me foram dirigidas pelo doutor Alfredo, doutora Eliana, doutor Eliezer, doutor Abner, cumprimentar os senhores pela realização do debate em alto nível, sem chicanas, sem artimanhas, mantendo a urbanidade a todo o tempo. Gostaria de cumprimentar aos servidores aqui presentes do Ministério Público, aos servidores do Fórum também, do Poder Judiciário e demais servidores que garantiram a realização dessa sentença, desse julgamento. Foi um julgamento trabalhoso, que demanda bastante preparação, não é só chegar aqui no dia de hoje e fazer. Os servidores da primeira vara criminal cumpriram com maestria isso, os oficiais de justiça também tiveram que pernoitar hoje. O Wellington e o Elias realizando, entre aspas, um trabalho voluntário, porque nem estariam escalados para o dia de hoje. O Everton, recém-chegado aqui em Colombo, participou de poucos júris e já pegou um júri dessa complexidade e desempenhou muito bem o papel. Então, agradeço a todos os servidores e estagiários aqui do Fórum de Colombo. Cumprimento os familiares da vítima e do réu, ao réu que veio ao seu julgamento, aos demais presentes que garantiram a publicidade dessa sessão e aos policiais militares que garantiram a segurança da sessão e que também garantem a nossa segurança 24 horas por dia, todos os dias. Nesse júri eu quero fazer um agradecimento especial aos policiais militares porque envolveu um réu que é policial militar e não quero que as pessoas confundam esse fato com a corporação da Polícia Militar, que não tem nada a ver com isso. A maioria dos policiais estão aí na lida todos os dias expondo-se a risco para garantir a nossa segurança e cumprir um papel com muito afim. Então, por isso, eu renovo meus agradecimentos aos policiais militares aqui presentes e estendo até a toda a corporação. Por fim, antes de encerrar, eu gostaria de agradecer especialmente as senhoras seis juradas e o senhor jurado. Como eu disse ontem, eu esperava que o júri fosse concluído ontem, então a gente, embora estivesse preparado para a possibilidade de um segundo dia de julgamento, não contava com isso, nem tínhamos conversado sobre isso. Apesar disso, os senhores vieram, cumpriram o papel dos senhores. Eu sei que não é fácil, tem que ficar um dia inteiro participando de um julgamento, ir para um hotel, chegar tarde, dormir pouco, voltar no dia seguinte e concluir esse julgamento, deixar todas as atividades que os senhores têm familiares. Por isso, eu agradeço muito aos senhores. Eu costumo dizer sempre que as pessoas, quando são chamadas, não querem, tentam se furtar de todas as formas, não querem participar do julgamento. Eu notei, especialmente em todos os senhores aqui, que todos estavam muito interessados, todos com vontade de participar e contribuir com a justiça. Então, por isso, eu agradeço muito aos senhores. Com isso, eu dou por encerrada a presente sessão de julgamento e desejo um bom final de tarde a todos. Só peço as partes que aguardem para a assinatura da ata. Está certo? Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.